São 1.013 quilos e 900 gramas de maconha. Os policiais rodoviários federais também aprenderam, junto com a maconha, 18 quilos de cocaína e 2 quilos de crack. As drogas estavam neste caminhão baú. Os bombeiros ajudaram na retirada dos tablets das paredes do veículo. Foi durante uma abordagem realizada na manhã desta sexta-feira na BR-163, no município de Capanema. Dirigia o caminhão um motorista de 25 anos preso pela PRF. Ele não informou para onde levaria a droga. O motorista, o caminhão e as drogas foram encaminhadas para a polícia civil. A pena máxima para o motorista é de 15 anos.